A única coisa mais pesada que me alança é o preço de se ter uma única vida. Acabou a lane, não acontece cara. Com o comentário do fake, eu gostei do estilo. Se eu fosse o Renekton nessa match, eu iria de lamina ou shield. É um match bem ruim pro Renekton, não tem como me de blaze. Você me abraçou. 2-0 ignite cedo ou não? 2-0 cedo. Cara, ele flechou. Tá bom? The art of war is healing your heart beating, knowing you are alive. Agora você vai ter no agôy! Got you! A fight to the end! For the skies, they see war. They fall off a tooth. The enemy has been killed. We are what we overcome. We bleed into the same earth. And bleed. We must tear you up. Ah, man, vai se foder. Caralho, cara, essa lança tem um cuidado muito baixo, velho. Tipo, pô, eu me li e não tinha como desviar dessa lança, velho. Ah, mano. Caralho, moleque. Esse guiz é um tiro de uma puta, mano. Todo jogo ele enche o saco top, cara. I wield my fate as weapons. Do not give up! Do not give up! Do not give up! Do not give up! Falou, meu Pichibu! Cara, essa lança tá bugada, como é que você sentou, cara? Cara, essa lança tá bugada, cara? Cara, moleque, amassar um jogo só com pro player brabo é muito pica, papo reto, tô muito bem, mano, individualmente. Pô, tô contra Wiz, Wiser, cara que eu não sei quem é, mas tá jogando bem também. Eu tenho pro player brabo lá. O Pantheon é bom pro player, né? Tem que jogar na calma e nos cooldowns, tá ligado certinho? Ainda pode ir aqui, né? O Wiser tá tiltado. Tadinho. Deixa eu dar uma relembrada aqui pra ele, né? Quem lembra? Quem lembra? Ai, ai. Tá dando uma zoadinha. Ué, não lembro da minha sarradinha nele? B, não lembra? Ou ele não pode ir aqui? Pode não sair symbloe, pode não sair daí. moleque eu sou o pantheon caralho que pô é essa cara vai amor caralho o pantheon mano as pessoas buscam por forças que já existem dentro delas visão visão é o dividido do pantheon cara não tô gostando mano acho que não faz muito sentido uma interação só que eu gosto do céu dividido é que o crítico do céu dividido ele troca no W do pantheon destacado tá ligado dá bastante dano mas não acho que é algo indiferencial tá ligado eu acho que a build Bruiser dele é a melhor possível tipo mano o combo de Eclipse e cutelo é muito roubado tá ligado eu acho que o vídeo é muito legal que ele tem que usar não é isso eu acho que é o é que esse é o que ele se sente ele tem que ver e é que ele tem que ver 1 2 2 2 3 Cara, é sério, que loucura, eu sou literal quantum, cara Caralho, só bota meter o chip Só falta isso Esse jogo aqui foi um dos melhores jogos de pântano da minha vida E amassei players bons, cara, fico feliz Cara, vem lá da Coreia pra tomar gap pro criatipanema Ah, pelo amor de Deus, né, meu pitbull É o criatipanema, pô Eu ia respeitar a história Esse jogo aqui é o jogo do top 1, guys Se eu ganhar esse jogo, eu pego o top 1 O que acontece, se eu matar a alma, eu ganho 25 de gold, ganho experiência e o cara fica amaldiçoado Ele toma vários tantaco no root Coração do top 1 O que é isso? 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 É, agora a gente joga o Nesmurk né?